... Portanto, aqui de um grupo grande de apresentadores, que seria a Luana Araúma, Sete Scallio, Rodrigo Scallio Fernandes e Pepason, Gandolfi e Carlos Guera Vieira, está aqui o Pepason a representar o grupo, e vai apresentar uma comunicação sobre personalidade de mídia e espíritas no Brasil. Portanto, agradecemos ter assumido esta personalidade conjunta e só para dar uma breve nota biográfica. Pedro Santandolfi possui doutoramento em distração da Fundação Estudo de Vargas, é professor do Programa de Pós-Gravização em Gestão Organizacional e tem um mestrado profissional na Faculdade de Gestão e Negócios e é também investigador de ITAM do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Cuidra. No campus Patos de Minas, é coordenador da Incubadora de Economia Solidária, eu não sei o que é, mas acho não muito cheio. E tem experiência em Estação Universitária e Economia Solidária, gestão em saúde, gestão no terceiro setor e processos de análise de dados para tomada de decisão. Tem interesse em estudos sobre obesidade, em especial no espiritismo. E agora a palavra, então, obrigada. Obrigado, eu te agradeço a todos e a todos, é um prazer estar aqui nesse evento, ter conhecido o Tereza há um tempo atrás e falar uma coisa que é uma linha de interesse, não é uma linha que eu pesquisa, é uma linha de interesse por eu ser espírita e trabalhar no voluntário e querer desenvolver um dos pilares que é filosofia, ciência e religião. Esse trabalho é um trabalho feito pela Luana, no doutoramento dela aqui na Universidade Federal de Berlândia, ciência e saúde, onde ela estudou genética e espiritismo. E esse trabalho é dividido basicamente em dois pedaços, uma parte que foi de avaliação e entrevistas e outra parte foi coleta de sangue, onde foi feita uma análise genética. Essa análise genética nós não vamos conversar hoje, era um outro trabalho, mas hoje a gente vai pegar a parte das respostas de estudos médios e de não médios. Bom, o trabalho foi feito pela Luana, pelo Rodrigo, pelo professor Carlos e eu fiz uma pequena contribuição. A sugestão que eu dei pela Luana apresentar aqui foi para dar visibilidade ao trabalho dela e que me honra muito estar aqui. Bom, é muito importante fazer algumas observações rápidas em termos da religiosidade no mundo e a religiosidade no Brasil, que aqui os colegas já comentaram agora há pouco que eles tinham uma ideia de que a religiosidade ia diminuir, mas a tendência é basicamente ao contrário. É, olha, desculpa, desculpa. Quer apagar aqui? É que foi melhor quando se apaga esta, só que eu acho que não se consegue apagar só a primeira linha. Pois não, Tiago, não. É que se conseguisse apagar só a primeira, é excelente. Ok, assim está, ok. Temos um pedido que vamos te falar. Então, o objetivo é falar um pouco de personalidade de médios e espíritas. É comparar a personalidade de médios e espíritas com uma população em geral que foi um grupo de controle. Primeiro, é importante dar algumas explicações, eu acho que foi muito bacana a fala do colega, é o que não é o espiritismo. E a palavra espiritismo foi meio confundida e está sendo distorcida ao longo do tempo. Primeiro, espiritismo não é espiritualismo, não é mesa branca, não é mesa, não é um banda, não é candomblé, por mais que a gente tenha um carinho muito grande por todas essas religiões, nós estamos falando de uma coisa totalmente diferente. Não existe ritual, não tem amuleto, não tem sacrifício, não tem traje, não tem favor, não tem promessa, não tem cura. Não existe o interesse nosso em converter ninguém, não é? Não existe cobrança por tratamento. Então, se existe alguma casa, alguma instituição religiosa, espírita que esteja fazendo isso, ela está distorcendo o que é realmente a religião, a religião espírita. Então, as palavras espírita e espiritismo foram criadas em 1877 pelo Allan Kardec. Então, existem algumas traduções bíblicas modernas que algumas pessoas fazem, de minha opinião, maldosas, querendo colocar no começo do século A, ou no começo da época de Jesus, ou no Antigo Testamento, essa palavra. Essa palavra nunca existia, essa palavra foi criada para simplesmente mostrar um novo referencial de uma religião, que ela é religião, ciência e filosofia. Então, aquela questão das pessoas se apoderarem dessa palavra, por mais que a própria doutrina espírita não se preocupe muito, mas é importante entender que não existe um espiritismo kardecista, um espiritismo humanista, um espiritismo católico, não. Então, existe a doutrina espírita, que é a única. É uma ciência que trata a natureza, origem e destino dos espíritos. Bom, quais são os princípios que nós trabalhamos? Para você começar a entender espiritismo, tem que trabalhar com essas bases. Primeiro, a existência de Deus. E aí, o conceito de Deus que a doutrina espírita traz é muito claro, muito diferente de várias outras religiões. A ideia da imortalidade da alma, que todas, basicamente, grande parte das religiões entendem essa questão. O princípio de comunicabilidade dos espíritos, que toda a era e toda a história se provou isso. A pluralidade da existência, da ideia da reencarnação. E, desculpa, estou faltando aqui, a pluralidade dos mundos. De todos esses itens, só a pluralidade dos mundos aí não está provada cientificamente. De todas as outras, já existem evidências espíritas, desculpa, evidências científicas, com estudos muito sérios de que existem. Eu acho que é porque os resultados estão um bocadinho grandes. Se você implicar em menos, esse gráfico é mais pequeno, porque todas as frases bastam assim. É, funciona isso. Então, que estranho. Então, baseado nesses princípios, é importante entender o seguinte, que espiritismo é ciência, filosofia e religião. Então, na questão da ciência, você olha os fatos e a realidade, e o espiritismo é muito claro nesse sentido. A fé sólita é aquela que pode encarar a razão face a face. Então, toda a análise e os estudos são questionados a outra razão. Filosofia, a questão da busca da causa primeira. E a religião é basicamente a entendimento do relacionamento e a educação dos sentimentos. Então, a doutrina trabalha com esses três pilares que nos ajudam a cumprimentar. Bom, dentro da doutrina existe a questão da mediunidade. E é que é importante entender que todos nós, de certa forma, temos algum nível de mediunidade. Temos algum tipo de influência. E somos médios de um certo grau. Não foi o Espiritismo que inventou esse negócio de mediunidade. Ela sempre existiu. Foi a doutrina espírita que conseguiu estudar, organizar e principalmente criar condições para a educação desse processo mediúnico. Bom, agora, focalizando um pouco mais do trabalho que foi feito em personalidade. Então, essa pesquisa foi feita, foi trabalhada por 130 voluntários. Essas pessoas foram entrevistadas e elas doaram material genético para a pesquisa. Dos quais, 75 eram médios e 55 eram grupos de controle. Não declarados médios. Não médios. Não declarados médios. Existe uma escala, tem todos os questionários que foram feitos para as pessoas que as pessoas respondiam. É óbvio que os médios foram identificados dentro dos centros estudados na região lá. A gente está, desculpa, mas distorceu. Engraçado, no computador não estava isso. É, a partir desse universo todo, foram feitas, usadas algumas escalas. Uma dessas escalas é a escala temperamento e caráter. E uma outra escala, depois, se vocês quiserem, eu posso avaliar para vocês. É uma escala chamada self-import psychiatric screening test, que é uma escala de mobilidade psiquiátrica, onde o psiquiatra faz algumas avaliações. Não sei se alguém já frequentou, mas alguma dessas perguntas você deve ter respondido. Por exemplo, tremor, mal-estar, mal-digestão, como é que são as atividades diárias, dificuldades, etc, etc. Então, essas escalas, essas pessoas responderam. Quando era o número de médio? A primeira chama inventar o temperamento e caráter. Ah, o que é o número de médio? Ok? Dentre as mediunidades que foram avaliadas pela pesquisa, não somente de psicofonia, psicofonia, que o médio consegue falar, o espírito fala através do médio, medialidade de incorporação, é evidência, é audiência, é de cura, de magnetização e de cura, é de psicografia, aquela que você consegue escrever a partir do ouvido, né? De peitura mediúnica, é de dobramento, aquela pessoa que tem a capacidade de sair do seu corpo e ir para outro lugar. E tem mais duas aqui que não apareceu, que é mediunidade de cura e efeitos físicos, que são bastante raras. Aquelas que você consegue magnetizar, portar coisas. Bom, dentre esse inventário temperamento e caráter, a escala é uma escala internacionalmente validada, as pessoas responderam, e você tem subescalas internas dentro da, que trabalham um pouco com esses itens aqui, busca de novidades, tipo de dano, dependência, persistência, você responde várias questões, essas questões estatisticamente são agrupadas e dão o fator de cada um desses itens aqui. Essa escala é a escala de morbidade psiquiátrica, então, para essa escala nós tivemos algumas avaliações. Primeiro, uma avaliação sociodemográfica da equipe, e aqui uma das limitações do trabalho, que, ok, para quem não tem muita habilidade com o conhecimento da parte estatística, o que mostra é o seguinte, esse teste estatístico mostrou que o grupo de controle e o grupo de médios estudados, eles não eram iguais, não eram homogêneos. Então, distribuição de idade, distribuição de escolaridade, distribuição de estado civil, mostrou-se diferente. Isso não invalida a pesquisa, mas mostra-se uma limitação, principalmente pela dificuldade de encontrar voluntários para você responder os questionários, que eram grandes, e doar material genético. Então, que mostra um pouco que eles são diferentes. Tem uma coisa interessante que mostra aqui, a grande presença de mulheres, dentro da... aqui com 55%, 73%, frequentadoras médios, e esse serve a outros estudos também. É, 70%. Na Brasília é 70%. 70% também. É uma religião de mulheres. Eu e a religião de mulheres. Bom, aqui já é parte de descachado. Aqui foi a distribuição dos tipos de mediunidades. Algumas pessoas tinham mais que uma mediunidade. Então, a média era basicamente duas e meia mediunidades por pessoa. Então, algumas pessoas viam, ouviam, conseguiam fazer o desobramento, escreviam, por aí vai. Aqui vale só apenas esse médio de efeito físico de cura, que são as mediunidades mais raras, digamos, de encontrar. Em relação a essa pesquisa da morbidade psiquiátrica, os médios espíritas, eles se mostraram com menor tendência a esse tipo de problema do que o grupo de controle. Esse RQ+, significa aquelas pessoas com mais tendência a transtornos mentais. E me deu uma curiosidade, depois de fazer um negócio dentro da universidade, para ver como é que seria o negócio desse. Mas, enfim, isso é piada, brincadeira. Outros autores encontraram números muito parecidos aqui. Em relação ao inventário, temperamento e caráter, eu tenho alguns indicadores. E aqui, talvez, eu acho que é a parte mais interessante do trabalho. O que significam esses números aí? Significa o seguinte, que... Essas características com asterisco mostraram que existe uma diferença estatística significativa entre o grupo de médios e o grupo de controle. E tem, dentro desse índice, principalmente o ED e o AD, quanto maior o ED e quanto menor o AD, é ligado a transtornos de humor e depressão. Então, os médios espíritas se mostraram com menor tendência a transtornos de humor e depressão do que o grupo de controle. Então, esses são os pontos. Um outro fator importante, a questão da cooperatividade, a questão da autotranscendência, que é a palavra da literatura usada com a relação espiritual. Ah, só uma curiosidade. Existe um gene identificado no material de genoma que mostra essa expressão. Então, foi aí que foi o objetivo segundo da pesquisa, que era cruzar essa escala que a pessoa responde com o material genético colhido pela pessoa. Bom, algumas conclusões. Dentro das respostas, os médios eram maioria mulheres, com uma idade de 52 anos, alta solaridade, pai de casados, muitos anos de mediunidade, 30 anos de trabalho e mediunidade, e houve diferença estatística entre idade, escolaridade, etc. O status marital. Os médios eram espíritos há mais de 30 anos. Os principais tipos de mediunidade eram psicofonia, evidência e incorporação, que eram basicamente os trabalhos que os centros espíritas faziam. Não houve diferença estatística de significante entre a morbidade psiquiátrica, entre os espíritos, os médios e os grupos de controle. E os médios apresentaram a personalidade associada a melhor saúde mental do que o grupo de controle. Basicamente, essas são as conclusões. Para quem quiser conhecer o Espiritismo aqui em Coimbra, existe o grupo de estudos da Lankardec, Estradaeiras. São muito, muito sérios. Um trabalho muito bacana. E segue uma linha de grado da Federação Espírita Portuguesa. E quem quiser, vale a pena ter a experiência. Obrigada pela atenção. Então, obrigada.